Oi gente, tudo bem? Pra matar a saudade aqui do canal, decidi postar esse vídeo de erros de gravação e foi a melhor coisa que eu decidi fazer, porque tá muito engraçado, gente. Eu tô chorando de rir selecionando os vídeos. Eu espero que vocês gostem muito e matem bastante a saudade, porque eu vou voltar, tá bom? Super beijo! Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar muitos likes. Opa! Vou liberar, vou liberar, vou liberar, vou liberar. Bom, então é isso. Lá na loja Kikoro... Kikoro? Lá na loja Kikoro, o óleo de argali também... O óleo de argali também ajuda a restaurar o couro cabeludo. Vou esperar a máquina terminar. Que chique! Consegui! A resenha não esqueça de deixar muitos likes pra ajudar aqui na divulgação de canal. Então vamos lá conferir como que eu... Então vamos lá confer... Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de deixar muitos likes. Opa! O meu... O meu... O meu... O meu... O seu sorriso... Me dá onda... O meu... O meu... Eu tenho três coisas pra falar. O meu... 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 Viu, gente? Como é fácil de fazer. Demorou? O meu... O meu... O meu... Então é isso. Não esquece de compartilhar. Esse vídeo com as suas amigas. Então é isso. Nós... Tchau.